Olá gente linda, gente bonita, gente maravilhosa que me assiste, primeiramente eu quero homenagear a Maria Evangelista, que deu a ideia de eu fazer um quadro bonito para fazer um painel para apresentar para vocês, é em homenagem a você Maria Evangelista e todas as pessoas que me assistem, se tiver uma ideia mandar para mim, eu faço para você, tá bom? Um beijo e continue me acompanhando, ok? Bom, eu vou falar sobre comprinhas da China, chegou algumas coisas e comprinha da China é aquele negócio, que nem gestação, depois de 9 meses é que você vê o resultado, bom algumas coisas não chegaram, então eu tive o dinheiro retido, eu não quis que depositasse em conta para mim fazer novas comprinhas, e aí a gente faz comprinhas legais e outras nem tão legais, porque o dinheiro que tem lá disponível não é assim grande coisa, então vamos começar! Bom, é, tá tudo desembalado porque cachorro mordeu, o pacote me apareceu nesse estado, cachorro deitou em cima, ai, aconteceu de tudo. veio o pacotinho amarelo, nunca tinha visto, parecido com o do Brasil, veio o pacotinho preto e esse normal que a gente está acostumado, todo morde de cachorro, infelizmente, mas graças a Deus está tudo direitinho. vamos começar, esta blusa, eu gostei muito dela, muito mesmo, talvez vocês não gostariam, por quê? porque ela precisou de muito ajuste, a impressão que ela amarra os braços, ela é transparente, precisa de colocar outra por baixo, mas eu adorei essa estampa, eu achei assim, essas estampas florais de cerejeira bem japonesa, bem chinesa, sei lá, eu dei uma apertada nela, é, essa alça aqui eu coloquei uma mais larga, era um pouquinho mais estreita, é, eu cortei aqui embaixo, coloquei no meu tamanho, enfim, amei, custou acho que 13 reais, por aí, vai estar o link aqui embaixo de todas as coisas, tá bom? quem se interessar é só dar uma olhadinha, eu comprei este vestido, é muito bonito ele na propaganda, sabe? é um vestido de cava americana, esse vestido assim que pega no pescoço, sabe? se chama cava, cava americanas e os ombros amostra, ele é longo, mas ele não é tão longo quanto eu gostaria, então eu vou ter que modificá-lo para não pegar franga, sabe? inclusive aqui embaixo, o fogo é bem mais curto também que o vestido, tá vendo aí? mas ele é bem bonito, essas flores é bem, bem bonita assim, ele é um chifão bem fininho, macio, parece um algodãozinho e vem um cintinho para acompanhar, ele custou 10 dólares e alguma coisa, vou modificar ele todo, infelizmente ai meu Deus, tem que mostrar isso? tem que mostrar isso? tá bom, vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar, esse é um camisorinha, o cachorro estava em cima, ele é bem fininho assim, bem delicadinho, sabe? um paninho bem, bem fininho, bem gostosinho assim e eu comprei uma calcinha achando que não ia vir mas veio, veio essa calcinha aqui bom, não sei se eu posso chamar isso de calcinha, né? um fio dentalzinho, bem fininho como é o camisolinha, certo? e como eu não sabia que vinha, eu não entendi muito bem a propaganda e tal eu comprei essa daqui a 99 centavos de real não é tão transparente, não é transparente inclusive, mas é fio dental também lembra que eu falei no outro vídeo daquele noivo que não gosta de florzinha, que acha isso fresco e tal e que existem broches masculinos esse é um broche masculino em forma de peninha uma pena, assim, fica muito elegante quando coloca no terno e substitui aquela florzinha que o noivo tanto acha fresco eu tinha certeza que eu tinha perdido dinheiro dessa pena eu protestei, o vendedor protestou, a vendedora protestou mandou arrancar o nome do protesto que estava sujando o nome da loja dela que ela tinha enviado, era só eu ter paciência acabou que, acho que em 15 dias, 20 dias depois do protesto, eu realmente falei ah, vou perder um pouco de dinheiro é um dólar e alguma coisa estava 4 reais e alguma coisa eu falei, ah, vou perder, mas estou na esperança de que vai chegar e acabou que chegou que surpresa, né? e como eu disse uma chuchinha de cabelo com um coraçãozinho Priscila, pra que você comprou isso? isso não tem no Brasil a 50 centavos? ah, tem no Brasil a 50 centavos eu paguei um pouquinho mais porque tinha dinheiro em caixa eu paguei um pouquinho mais, por quê? porque tinha dinheiro em caixa e não dava pra fazer uma grande compra então pra não perder aqueles centavinhos foi 8 centavos de dólar quanto em menos de 30 centavos? ah, por aí e é isso, gente poucas coisas estou aguardando as outras coisas chegarem muita coisa ainda está pra chegar e quando chegar eu faço o vídeo pra vocês se gostou, dá um joinha um beijo e até o próximo vídeo tchau